E aí galera, seja bem vindo ao canal, os caçadores de lugares perdidos, trazendo mais um vídeo para vocês, estou no cemitério Nossa Senhora do Carmo, eu já estou aqui dentro, consegui chegar aqui no cruzeiro, vou estar mostrando esse local para vocês, achei bem interessante esse cemitério, bem diferente dos outros que eu entrei, e esse aqui é o cruzeiro, vou estar falando e mostrando um pouco para vocês desse cemitério, não sei se o vento está atrapalhando, é um lugar bem aberto, e está ventando bastante. Esse é o cruzeiro galera, bem no final do cemitério, a entrada do cemitério fica lá para cima, e não sei se tem outro cruzeiro também, mas ele acaba ficando bem no final aqui já é o muro, o final dele, aí eu vou estar subindo e vou estar mostrando para vocês, até chegar lá em cima, ele é bem estranho, bem sinistro o local, olha aí, olha o tamanho desse local galera, olha aí, esse ossário né, vamos dar uma volta aqui dentro, tem uns corredores bem estranhos né galera? E esse cemitério galera, ele fica em Santo André, olha como é grande, olha aí, o que seria esse local? o local, será que é um lugar para acender vela também né, seria um cruzeiro? olha aí, olha aí, olha aí, aqui alguns trabalhos né, se alguém souber esse local aqui, deixa na descrição aí, deixa na descrição aí para a gente vocês não imaginar o silêncio galera, vocês não imaginam o silêncio galera que está aqui, e até agora não vimos nenhum gato né, sempre dor de cara com algum gato, olha aí, Não sei nem se tem saída aqui, galera. Ah, tem uma saída. Vou mostrar algumas datas, 1989, faleceu, 1984, 84, 85... Aí vou estar subindo agora, mostrando para vocês a parte de cima. Tá vendo, galera? Era o cruzeiro bem lá embaixo, a entrada do cemitério bem lá em cima. Olha um monte de prédio aí, beirando o cemitério, né? Aqui são... São sepultados, são mortes recentes, 2015, 2015. Não vou estar mostrando, por causa que são recentes, né? Olha aí, tá vendo? Aqui já é diferente, né, galera? Já é no chão, ó... É no gramado... Também são mortes recentes, 2018... Aqui tem uma até aberta, ó... Tá vindo um pessoal ali, eu ia mostrar para vocês, mas... Tá vindo uma galera ali, deixa para lá, né? Olha o vento como está forte aí, não sei se está atrapalhando. Vou deixar o pessoal passar e eu vou ver se consigo mostrar para vocês. Olha aí, galera. Esse cemitério foi inaugurado dia 13 de setembro de 1992. Olha aí, cemitério Nossa Senhora do Carmo. E aqui é Curuçá, né? Santo André. Não dá para ler, galera, o que está escrito aí, não. Vamos ver, o pessoalzinho que estava passando subiu. Vamos ver se dá para eu mostrar para vocês aí. É, dá para a gente... Dá para me mostrar, galera. Olha o tamanho que é, né? Como que é. Para quem queria... Tem curiosidade, né? Queria saber como que é. Esse aí é um jazigo, né? Não sei se dá para ter noção, né? Mas aqui dá para... Várias famílias, né? Aqui foi o recente também. O vento que está aqui. Galera, e esse lado que eu estou mostrando para vocês... Bom, esse cemitério, ele tem duas alas para sepultamento, né? Essa ala é chamada de tradicional, né? São para a família que queira comprar um espaço. Que aí possui, né? Como vocês estão vendo, né? São jazigos construídos acima do solo. Um estilo mausoléu. Tá vendo quantos? Todos iguais, né? E aí eu vou mostrar depois o outro lado para vocês. Que são... São um jardim, né? Enfim do skate. E aí eu vou mostrar depois. Mas, galera, agora desse lado... É chamado de jardim. Olha aí galera lá na frente. Deve ser criança. Está vendo? Brinquedos. Do outro lado também. Mais para frente. Carrinho. Eu não estou mostrando muito de perto galera. Porque são todos recentes. Então eu estou mostrando só mais. Para vocês verem como é. Este cemitério. Aqui de Santo André. Este local é o jardim. Que é chamado aqui. 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 Olha aí galera Guarda Civil Municipal De Santo André Olha aí, Associação dos Cabos e Soldados Da Polícia Militar do Estado de São Paulo Mausoléu Regional 15 De Santo André Fica bem na portaria, bem na entrada Próxima entrada Tá vendo? Aí já é onde acontece o velório Essa aí deve ser uma capela Mas é isso aí galera Vou estar encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado do vídeo de hoje No cemitério da Nossa Senhora do Carmo Se você é novo no canal Não se esqueça de se inscrever De compartilhar meu vídeo Pra mim tá trazendo mais conteúdo Pra vocês aí legais E até o próximo vídeo